Vamos falar com o Wagner Mancini, que fez um contato conosco, o nome dele foi citado aqui hoje durante o programa e ele tem um esclarecimento aí para nos fazer. Bom dia, Wagner, tudo bem? Bem aí, Marcelo Barreto, bom dia, um abraço a todos aí da mesa. O Wagner, a gente citou você aqui com relação ao interesse do Flamengo e com relação ao interesse do esporte. O que motivou aí o seu telefonema? Olha, é o seguinte, houve até, se criou, Marcelo, um mal-estar dentro de uma negociação que se iniciou no sábado, entre Wagner Mancini e Flamengo, por uma suposta informação que chegou até um repórter de que teríamos um jantar no domingo à noite e essa informação não é verdadeira, isso aí acabou dificultando, né? Nós havíamos falado, nós, eu tenho uma pessoa em São Paulo que centraliza minhas coisas, que é o Fábio Melo, um ex-atleta que jogou no São Paulo, vocês devem lembrar, e uma pessoa autorizada da diretoria do Flamengo fez um contato e depois dessa informação as coisas acabaram ficando mais nebulosas. Então eu estou, eu agradeço até o espaço para falar exatamente isso, que essa informação não é verdadeira, não houve nenhum jantar no domingo, né? E que realmente houve interesse do esporte também, né? E nós estamos avaliando aquilo que é melhor, que possa ser o futuro aí, dentro de pouco tempo, o futuro ou de um lado ou do outro, mas que seja uma coisa bem feita, baseada em verdade somente. Tá, então esclarece para a gente o seguinte, Wagner, você já recebeu contato dos dois times, tanto Flamengo quanto o esporte procuraram você com relação ao interesse de tê-lo como técnico. Sim, houve um contato do Flamengo no sábado, essa pessoa autorizada pela diretoria fez um contato, né? E o esporte acabou me ligando ontem, né? Em função também do interesse. Então houve o contato das duas partes, sim. Já com proposta, já com uma coisa concreta ou aquele primeiro contato para saber se há um interesse? Queria que você esclarecesse exatamente para a gente em que pé estão as negociações com os dois clubes, por favor, Wagner. Olha, é óbvio que sempre que há um interesse de uma equipe, ninguém hoje em dia vai diretamente, né? Então houve o interesse do Flamengo, né? Houve essa conversa citada, o esporte também acabou manifestando interesse, mas sempre numa negociação, até para que você saiba se o outro lado tenha interesse ou não. Então, em nenhuma negociação que é feita hoje, você já vai direto ao ponto, existem outros pontos que também são muito importantes antes de chegar na parte financeira, que são citados, que são analisados. Então, o que eu posso dizer a vocês é que houve o contato, sim. O Décio Lopes tem uma pergunta para você, Wagner. Bom dia, Wagner. Então, pelo que a gente está entendendo, a gente não pode te considerar assim fora do Flamengo. Você ainda está analisando, você ainda tem chance de ser treinador, do Flamengo nos próximos dias, né? É, o que eu dizia é que o Flamengo é uma equipe grande, uma equipe de muito peso no mercado, que deve ter alguns outros nomes também, né? Eu não sei, aí fica um pouco distante da minha visão. Agora, existe a possibilidade? Existe, né? Agora, o contato foi feito no sábado, posterior a isso nós não tivemos mais nada, mas como acabou saindo muita coisa na imprensa, que eu sei que é mentira, eu fiz questão de vir até aqui e, mais uma vez, eu agradeço a você, Marcelo, e a Sport TV a chance de estar dizendo isso em público. Ok, você tem o apoio da torcida, pelo menos aqui no nosso bate-papo virtual, viu, Wagner? O Márcio Rubrineiro está dizendo que a nação te aguarda de braços abertos na gávea. O RMM88 diz, Wagner e Mancino no Mengão, estou dentro. Pelo menos aqui no nosso bate-papo virtual, os internautas estão te apoiando. Dois dos 30 milhões de torcedores estão no maior futebol. Pelo menos dois, já são dois, já é um começo. Ô, Wagner, você tem uma expectativa aí de prazo para resolver ou está tranquilo com relação a isso? Não, eu gosto das coisas bem feitas, né, Marcelo? Eu acho que nessa hora você não pode atropelar e você também não pode ficar apegado somente a aspectos financeiros. Eu acho que você tem que ver um bom projeto, né? Eu tento fazer da minha carreira, que tem apenas cinco anos nessa função, um pouco diferente do que muitas vezes acontece no mercado. Então eu quero um projeto bom, bem feito, num clube estruturado, que eu possa desenvolver um trabalho em sequência. E dessa forma é óbvio que o teu êxito acaba sendo maior. Ok. Wagner e Mancino, muito obrigado pelo contato aqui com a Redação Sport TV. Bom dia e boa sorte aí no prosseguimento das negociações.